Funcionário público rito nulores em o salário dolar americano atos lima baletem, nebe retem subsídio agregado familiar o seu governo, dado um ne reembolsa ou na bacac. Comissário CAC, Sérgio Arnaia Teten, tirlei funcionário nebe o salário dolar americano atos lima baletem, leia direito se beneficiar o subsídio agregado familiar, nebe o governo atribui o estado de emergência da Huluk. Tamba ne, funcionário nebe se dão reembolsa, para que não faça alerta no nebe o fófilo o estado de união, nebe o os partenhos de base de direto. Sérgio Arnaia Teten va funcionário nebe o reembolsa o estado de união, que se continua o processo selo. Tir decretu lei número senos lima balarim rua ronulo, apoio monetário bagregado familiar iha âmbito pandemio covid-19, e artigo rua, conaba beneficiário atur iha número rua, catac, la beneficia ba apoio monetário nemac, emacira nebe serviço e setor público no setor privado, o rendimento mensal hamutuk dólar americano atos lima. Dados nebe for saiu se equipa conjunta composto SICAC, PDHJ, Inspeção Geral do Estado, Comissão Função Pública, ni resultado monitorização relata, beneficiar o subsídio agregado familiar hamutuk atos ida hatnurra singualu, o montante o seng rihungroanulo sensiatus nen, tem que reembolsa o seng subsídio, tambalaprensia requisitum. Cari dos santos, jaim dos santos, zemen.